Companheiros e companheiras, eu sou o Teseu Bezerra, atual coordenador do Sindipetro Norte Fluminense e a gente está aqui hoje na refinaria RPBC no litoral paulista para dar um recado para a gestão da empresa que a gente não vai aceitar corte direito à entrega da nossa empresa e muito menos que o povo sofra pagando combustível caro para beneficiar meia dúzia de acionistas que já recebeu mais de 100 bilhões de reais só nesse primeiro semestre de 2020. Estou aqui com o meu copeiro Juvenal, atual coordenador-geral Sindipetro LP e também vai dar esse recado importante para a nossa categoria. Isso aí, Teseu. É importante a gente estar aqui nesse ato porque a gente demonstra força, união e resistência. Nós, trabalhadores petroleiros, temos que demonstrar a nossa união frente a essa política da gerência da Petrobras em querer atacar os nossos direitos através desse acordo coletivo. Então, essa resistência e a união entre a FUP e a FNP é necessária e dia 25 nós do Litropolista também estaremos lá no norte-urinense. Beleza. Estamos juntos. Petroleiros e petroleiras, luta e resistência.